Oi, eu sou o Rocinho Macedo e gostaria de convidar você e sua família pra dar muitas risadas comigo e o Tonho dos Coros no show Bom de Papo Lavando a Jato. Tô lavando, meu cumpadre! Não é esse Lava Jato aí não, Tonho. É Lavando a Jato, menino. Também não é esse não. Nós vamos passar toda a sujeira da Operação Lava Jato e ainda terá a participação dele, Fábio Flores. Você não vai perder, né? Apoio. TV Tribuna 30 anos. Apoio.